Fala aí, torcedor azul lindo, beleza? Beleza uma porra, né? Depois de uma derrota pra o Oeste! Eu não tava dizendo até, eu entendi a derrota pro Guarani, eu entendi a derrota pro Goiás, tudo bem, mas... Bicho! Oeste! Quem perde pra o Oeste? Além do CRB! Porra, é foda, né, véi? Foi uma derrota chata, eu acho que ninguém contava com a derrota hoje. Foi realmente muito ruim pra gente, pra sequência também no campeonato. Eu também assumo que eu tenho um pouquinho de culpa, né? Porque eu falava que a gente tinha uma sequência muito acessível, eu falei isso várias vezes, que eram cinco jogos muito acessíveis. Pá, 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 é red, vai e perde. Foi mal. Mas vamos tentar deixar um pouquinho da emoção aqui pro lado e vamos tentar analisar um pouco o jogo, né? Assim que foi anunciada a escalação do CSA, quando eu vi o Hugo Cabral e Didira, eu vi que o treinador queria colocar o CSA muito pra trás. Muito recuado. E realmente foi isso que aconteceu. Os dois jogadores de lado voltaram demais e chamaram o Oeste pra cima. No começo do jogo, até que ficou meio parelho com o contra-ataque, com alguma coisinha aqui, assim e tal. Só que depois de um tempo, o CSA se mostrou um time bem inofensivo. Não conseguiu agredir o Oeste nem no contra-ataque. Aí veio o Oeste, pressionou, 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 até que fez o gol. Depois que o CSA levou o gol, tentou sair, tentou ir pra frente. Só que lá na frente, o nosso trio de ataque não tava conseguindo criar nenhuma boa opção. O alemão lá na frente não tá bem. Há muito tempo ele não tá bem. O Didira, que é acostumado a jogar do lado esquerdo, tava jogando do lado direito e o Cabral do lado esquerdo. E assim, se o Didira vem em um momento que ele não tá tão bem tecnicamente, imagina o Cabral. Então a gente no ataque não tava criando nada. Ou seja, o jogo tava totalmente favorável pra Oeste. Apesar de depois de sofrer o primeiro gol, o time tentava sair um pouquinho pro jogo, o CSA entregava demais a bola pro outro time. Em diversos momentos, forçava passes. Errava constantemente e o Oeste se aproveitou disso. Já tava ganhando o jogo mesmo, então era só segurar um pouquinho e esperar o erro do CSA. E era isso que tava acontecendo. A gente tava errando demais. Tanto com a bola no pé, quanto sem a bola. O Oeste se aproveitava dos buracos que a gente deixava na marcação. E é esse o problema. Cara, eu venho falando há muito tempo, velho. Eu venho falando, eu falei isso diversas vezes. O CSA é um time que começa o jogo jogando atrás, jogando recuado, jogando e esperando não levar nenhum gol. Só que aí vai, leva um gol. Aí depois passa aí pra jogar. É outra história. Depois de um empate ali no primeiro tempo, né? Um lance que foi creditado ao Leandro Souza. Só que assim, ele teve o mérito por pressionar o zagueiro. Só que a bola não bateu nele. Bateu no zagueiro, lá entrou no gol. Só que o mérito todo do Leandro Souza, né? Ele conseguiu aquele gol ali pro CSA. Ótimo. Um lance de bola parada em um momento ali. Um detalhe que a gente conseguiu marcar o gol. Isso é importante, sim, pra todas as equipes. Só que eu acho que esse momento foi o único que a gente conseguiu pressionar a equipe do Oeste. Foi o único momento do jogo que a gente foi superior. Depois que a gente empatou, né? O Oeste se retraiu demais e a gente pressionou ali em cima. Não conseguiu transformar essa pressão em gols. E por isso a gente sofreu demais no segundo tempo. A gente voltou pro segundo tempo ali achando que não ia sofrer de novo. E a gente sofreu pra caralho. Eu tinha até anotado. No segundo tempo o CSA só espera e não sofre. Aí o que é que eu fiz? Eu risquei. Eu não sofre porque na hora que eu tava escrevendo levou o gol. Puta que pariu. E apesar de ter sofrido o gol logo no começo do segundo tempo, o CSA não tinha sofrido muito com pressão, né? Levou o gol ali no escanteio. Só que o Oeste não tinha apertado tanto assim. Não tava uma agonia a defesa do CSA. Aí levou aquele gol. Aí adivinha. Tem que sair pro ataque de novo. Ou seja, danou-se. O time tava uma bagunça taticamente, como tava no primeiro tempo. E o Marcelo Cabo demorou a mudar. Agora também vamos fazer uma ressalva porque o Frigeri se machucou no primeiro tempo, né? Saiu sentindo desconforto na perna. E aí entrou o Felipe. E aí só tinha duas alterações. E o Marcelo Cabo, como é um cara que ele é muito conservador, não mexe no time desnecessariamente. Mas naquela hora precisava, né? Só que ele tava com uma alteração a menos. Então ele teve medo de fazer isso. Eu teria mexido de todo jeito logo no começo do segundo tempo. Talvez não tivesse mexido no intervalo. Mas ali uns 5, 10 minutos ou logo depois de gol tinha colocado na outra atacante, pô. Não tem condições de a gente jogar atrás ali do placar com um time que não é em superior a gente. A gente tinha que pressionar. A gente deixou o Oeste gostar do jogo. Deixou o Oeste ganhar da gente. Não foi o mérito deles. Foi o demérito nosso. A gente tem que assumir isso. O time não conseguiu jogar. Se a gente tivesse jogado o que a gente conseguiu jogar no segundo tempo contra o São Beto, o jogo teria sido outro. O CSA não pode pensar menos do que isso, não. O CSA tem que pensar em um time encaixado, em um time montado. E talvez isso demore. Eu já falei isso. Talvez o time demore a engrenar. Talvez o time demore a conseguir o entrosamento necessário. Mas a gente vai conseguir. Temos boas peças. Temos bons jogadores. Só que a gente não se encaixou ainda. A gente precisa modificar um pouquinho o time. Agora falando das peças individualmente. Eu acho que os piores do time. Eu não gosto de taxar assim. Mas infelizmente a gente tem que falar. O alemão foi muito mal. O Didira foi mal também. E o Hugo Cabral também foi mal. O alemão parece que não é um centro-avante mesmo. Ele chegou para ser o substituto do Michel. Só que ele tem características totalmente diferentes. O Michel era o cara que conseguia disputar a bola dentro da área. E o alemão nem na área ele entra. Pô, o cara é centro-avante do time e não está na porra dentro da área. Meu amigo. Altas vezes. O cara passa na ponta. Tem a oportunidade de cruzar. E o centro-avante. E o cara mais alto do time está onde? Está na intermediária. Entre na área, desgraçado. O Didira também. Tecnicamente ele caiu demais. Ele é um cara que tem importância tática muito grande para a equipe. Só que tecnicamente ele está muito abaixo. Infelizmente, pô. Eu gosto muito da dedicação do Didira. Só que ele está muito abaixo dos outros jogadores. Tecnicamente falando, né? Então a gente precisa ver também essa situação. E do lado direito ali, o Hugo Cabral também não foi muito diferente do Tyberson. São caras que não tem qualidade suficiente, eu acho, para estar na equipe do CSA hoje. Talvez eles deem a volta por cima. Talvez eles sejam ótimos jogadores que não se encaixaram no CSA. Volto a dizer, não quero queimar ninguém aqui. Só que eles não estão bem. Então a gente precisa de outra opção lá naquele lado. Ou muda a forma de jogo. Só não pode estar acabando com o principal meio de ataque da gente, que era o lado direito. Até mesmo quando o lado esquerdo estava jogando muito bem, o lado direito também criava muitas oportunidades. A gente tinha o Celsinho e o Niltinho jogando muito bem lá do lado direito. E criavam boas opções de jogo. Criavam boas oportunidades. E a gente conseguia fazer gols a partir disso. Hoje a gente não consegue mais. Mas é isso aí, torcedor. É chato para mim gravar. É chato para você assistir. E é chato para todo mundo o CSA perder. Mas vamos lá, torcedor. A derrota foi chata, a derrota foi ruim. Ninguém gostou, ninguém gosta de perder. Só que a gente tem outro confronto no sábado em casa. E a gente precisa dessa vitória. Mais do que nunca. Conto com a sua presença no Trapichão lá no sábado. Conto com o seu like aqui no vídeo. Conto com a sua inscrição no nosso canal. E com você que está seguindo também nossas redes sociais lá, né? Arroba Porta Voz do Azulão. É o canal que eu uso para divulgar todo o material que eu faço do CSA. E arroba Espaço da Bola. Os dois lá no Instagram também. Olha o torcedor, um abraço para vocês aí. Um bom resto de semana aí. Se é que é possível com a derrota do Azulão, né?